Este é o Palácio de Buckingham, e a gente está aqui em St. James Park, um parque bem legal aqui em Londres. Vocês podem ver esse lago com vários patos, bastante verde, e aqui também tem muitos esquilos, como vocês podem ver o pessoal tirando bastante foto. Eles ficam nas árvores, ali tem uma... Então, outra coisa interessante aqui em Londres é isso, os parques no meio da cidade, que dá um ar de tranquilidade para a cidade que é um fervo, que nunca para. Então, vamos curtir um pouquinho aqui essa calma. Olha, os patinhos nadando em fila. Vamos lá. Palácio de Buckingham. Tchauppin. Recognizante. Tchau. Tchau, tchau. Menlação parting.